E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez E aí rapaziada, no vídeo de mais cedo eu prometi pra vocês que eu ia estar mostrando o meu dino lendário, tá galera? Plus, ia estar mostrando os dois dinos que eu tô colocando no nível 40, rapaziada E com o decorrer das brincadeiras ali, das batalhas que eu fiz, acabou que eu esqueci Mas eu vou estar trazendo pra vocês agora a primeira mão E eu vou estar fazendo isso aqui também, galera, ó Vou estar fazendo o cenário de batalha, galera Eu vou estar buscando essa criatura boladona aqui, ó Nível cenário de batalha 60, tá? Beleza, a gente tem esse daqui de desbloqueado aqui, ó A gente tem desbloqueado aqui até o 65, beleza? Até o 65, que é o nosso nível ali Então a gente vai buscar, tá rapaziada, esse evento aí do cenário de batalha, beleza? Brota aquele like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho Porque o vídeo de hoje tá topzinha demais Olha isso aqui, galera, olha isso aqui, ó Giganotossauro, tá rapaziada? Giganotossauro tá no nível 31 O bichão é insano, bonitão, tá rapaziada? Vamos comer aqui, ó, de vida aqui, ó, beleza? Beleza, aqui tem as historinhas aqui, não vou ler as historinhas dele E vamos upar ele, galera Vamos upar ele aqui, botar ele no nível 40 aqui, ó Beleza Ó, bichão Mas ele é bem fraquinho, né, galera? Ele é bem fraquinho aqui, mas A gente vai, vamos procurar botar todo mundo no nível 40 aqui que eu tenho Pra depois a gente começar a focar nos híbridos, tá, galera? O híbridos dele aqui, ó, galera E o pluséfalo, tá, galera? O que eu tenho aqui tá no nível... Tá no nível 10, mas a gente não consegue... E consegue comprar, galera Consegue comprar ele Então futuramente a gente já foca, tá, galera? Esse aqui, ó, galera É um super raro, beleza? Tá maneiro Agora vamos aqui Vamos... Beleza Ah, vamos upar logo esse pro nível 10 aqui Pra gente ficar tranquilo aqui Beleza Vamos lá Aí aqui tá a guia, galera, ó Ó Dilofossauro, galera Dilofossauro Vamos pegar aqui, ó, show de bola Olha ele, galera, ó Olha como é que era feinho E olha agora, boladão Caraca, tem que respeitar o bichão, galera Tem que respeitar o bichão No nível 40 também é fraquinho, tá, rapaziada? Olha a agressividade dele aí, ó Show, show de bola Nível 40 Isso aí Vamos ver qual o híbrido dele aqui, galera Vamos ver qual o híbrido dele aqui Ó, galera O híbrido dele aqui, ó Eu não tenho, tá, rapaziada? Caraca, mas a gente faz isso aqui, boladão Rapaz Mas como que coloca um monstro desse aqui no nível... Olha isso A gente nem tem, galera Nem tem ele Como é que coloca ele nesse nível aí? Tá doido Agora aqui, pô, deu uma travadinha Agora aqui é ele, galera, ó Ó Antarctopleta Antarctopelta É isso mesmo, galera É isso mesmo Aí aqui, ó Tá no embaçado Tá no embaçado, beleza Tá maneiro Ó Ele é 532 Vamos lá Vamos lá pra gente ver até pra quanto que ele vai, tá, galera? Tá no nível 4 Não achei que ele vai ser um... Um forte aqui, tá? Um herbívoro forte Pelo menos no nível DR não vai ser, tá, galera? Não vai ser Mas dá pra ajudar a gente nas paradinhas lá, tá, rapaziada? Vamos ver se a gente consegue comprar alguém com ele? Não consegue comprar Só em eventos especiais, tá? Só em eventos especiais Beleza? Não tem troca Eu gosto das paradas de troca, tá, rapaziada? Cara, meu parque tá tudo bagunçado Eu não consegui deixar meu parque na moral Porque, rapaziada Toda hora tem que fazer evento aqui De... De conseguir o Zula aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Os eventos aqui, galera, ó Eu preciso coletar aqui, ó Pra gente completar aqui E ganhar 71 mil de XP Tá, galera? Falta pouco aí pra gente completar Aí eu não sei qual vai ser a próxima missão Aí aqui também tem o Kraken, né? Aqui tem a espada do DNA Tá maneiro Vamos embora Já já vai atualizar aqui Então vamos atacar aqui, galera Vamos atacar o cenário de batalha aqui E vamos ver, cara Vamos atacar pra gente poder pegar esse monstrão aqui, ó Eu preciso de voadores, né, galera? Voadores só pra calterar ele aqui Então eu vou fazer o seguinte Vou jogar esse aqui Vou jogar um piteiro, tá, galera? Vou jogar um piteiro E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui De boinha aqui Rapaz, eu tenho até outro aqui voador aqui bolado Vou tirar o piteiro Vou botar esse aqui Beleza? Porque esses aqui, ele... Eles... A gente consegue liberar eles mais rápido, tá? Galera, será que a gente consegue ganhar essa parada aqui? Rapaz Eu vou meter um piteiro sim, galera Vou meter um piteirão aqui Boladão aqui Vamos lá Show de bola É isso mesmo, galera É isso mesmo Vambora, galera A gente não pode vacilar Porque se perder aqui A gente fica seis horas sem o nosso monstrão, né, galera? Seis horas Então a gente não pode facilitar Vamos jogar no ponto Tá chovendo, galera Tá chovendo, moleque Tá duvido Vamos ver se ele vai atacar, rapaziada Vamos ver se ele vai atacar Atacou com dois Já era Atacou com dois Pô Zerou, galera Zerou Boa Vamos jogar um bônus aqui Contra a máquina é mais simples, né, galera? Contra a máquina é mais simples aí, ó Tá maneiro Vambora, molecada Vambora Vamos ver se a gente consegue aqui sair bem na parada Atacou Tem dois Vamos ver o que ele vai fazer Atacou com dois de novo Já era Já era Tô com três ali Com certeza A gente vai detonar ele com mais dois Ataquezinha aqui E o resto a gente joga no bônus, tá, galera? O resto a gente joga no bônus Beleza E dá nada, galera Dá nada Vamos jogar na defesa, galera? Vamos jogar na defesa Pra gente Ver se Sobrevive ele, né, galera? Ver se a gente consegue manter ele vivo aí E não precisar utilizar o nosso piteiro, tá? Eu nunca reparei Se a gente não utilizar Se a gente consegue Opa Vou atacar com tudo, galera Vou atacar com tudo aqui Vou atacar com quatro aqui Eu nunca reparei, tá, galera? Se a gente não utilizar o Coisa A gente consegue Recuperar ele com menos vida Eu vou ver agora, galera Porque geralmente Se não me engano Ele é seis ou sete horas Pra recuperar O pterodonte Vamos ver aqui Vamos pegar nosso Cenário de batalha aqui Opa Show de bola Vamos abrir Caraca Olha isso, moleque Olha isso aqui, ó Aí tem que incubar, galera Esse que é o grande problema Tem que incubar ali A gente não tem tempo Pra fazer isso No nível 40 Ele é muito bom, cara Muito bom mesmo Aí essa parada aqui Que eu tô na dúvida, mano Eu tô na dúvida se eu gasto ou não gasto Tá, galera? Aqui é 500 E aqui 600 Eu tava pensando, rapaziada Tudo que chegar a 500 Eu começar a gastar Entendeu? Pra gente evoluir nosso parque Muito rápido Vocês deixem aí nos comentários O que vocês acham, tá, rapaziada? O que vocês acham aí Pra gente poder evoluir nosso parque Beleza? Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte aqui, galera Vamos fazer uma luta no Kraken Não vou fazer essa luta aqui agora, não Já tem essa aqui Pra gente desbloquear O nível Vamos ver o que aparece aqui Pra gente Com as suas lutas Que a gente aparece aqui É uma luta mais daorazinha ali Mas dá pra gente E evoluindo, tá, galera? Vamos lutar contra o Kraken de novo A gente causou Me e pouco de dano Beleza A gente tem que defender Ataque dele Defendemos ali, ó Beleza Use duas criaturas Do tipo Gruta Use duas criaturas Do tipo Gruta Vamos botar Gruta aqui, ó Cadê? Gruta Beleza Vou utilizar os mais fracos, tá, rapaziada? Vou utilizar os mais fracos Porque Opa, a bateria tá acabando Porque eu não sei, galera Se A gente vai precisar de Depois pra poder utilizar Vamos utilizar aqui Da superfície aqui Beleza Tá maneiro Vambora, galera Vambora aqui Porque pode ser que Quando atualizar os eventos agora Eu precisar dele, tá, galera? Eu precisar dele Então vamos utilizar aqui Duas da gruta aqui E vamos ver se a gente consegue Dar um dano violento nele, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue Dar um dano violento nele Beleza Não quero saber de defesa Ataco com dois Tá maneiro Vamos botar sete aqui, galera Quero Ah, não A gente não precisa de sete Entendeu? A gente não precisa Mas vou jogar tudo aqui, galera Vou jogar tudo aqui com o objetivo É A gente tentar de três mil pontos, tá, galera? Três mil pontos Ataco com um A gente não consegue três mil pontos, tá, rapaziada? Porque Porque ele tá com seis A gente não consegue, tá, galera? Quer ver, ó Beleza Cinco Na verdade são cinco mil Cinco mil de dano, né, galera? Cinco mil de dano Mas tá maneiro Conseguimos aí Bastante dano nele aí Conseguindo o nosso objetivo Que era Os da gruta, tá? Utilizar da gruta aqui Vamos ver aqui Beleza É, moleque Conseguimos aqui, ó Vamos lá Vamos ver o que a gente Ganhou Apesar que eu não contei, né, galera? Não contei ali Quanto de Ah, ganha vinte Vinte de DNA, tá, rapaziada? Vinte de DNA Vamos ver o que vai aparecer Pra gente no lugar ali, ó Tá vendo aí, ó? Use dez pontos de bloqueio Então, rapaziada Nesse jogo aqui A gente vai ter que bloquear ele Não tem jeito Vai ter que bloquear ele Certo? Então, esse vai ser o objetivo aqui Vamos Botar Vamos botar aqui O macho fraquinho, tá, rapaziada? Vamos utilizar um grátis aqui Tá maneiro Vamos lá Coloca aqui Coloca aqui E coloca aqui Show de bola Vambora Só um bloqueiozinho aqui, galera Só um bloqueiozinho aqui Pra gente poder ter uma ideia, beleza? Aqui logo de cara Não dá pra bloquear Porque ele vem com dois Vou jogar um aqui A gente vai perder ali Tá, rapaziada? Vai vir com dois ali Com certeza vai derrubar a gente Ó Matou a gente com dois Aí o que eu vou fazer aqui? Ele vai vir com dois novamente Certo? Isso aí porque ele utilizou dois Eu vou utilizar dois aqui E um no bônus, tá? Vou utilizar dois no bônus Tomar aquele ataque aqui Que a gente consiga defender A gente consiga defender Não, atacou Defendemos, tá bom Defendemos O que eu vou fazer agora? Ele deve estar com um no bônus Vai vir com três Eu vou defender com quatro Não quero nem saber, galera Vou defender com quatro Ó, tá vendo? Ha, 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 moleque Será que ele não vai atacar? Com o tamanho que ele tá? Vai atacar com três Show de bola Atacou com três Defendemos aqui Ele atacou com três Ficou com um no bônus Vai vir pra quatro Não dá, galera Não dá pra gente defender ele Que ele vai atacar com tudo Eu vou atacar aqui E vou pro sacrifíciozinho ali Que a gente vai Ainda dá um danozinho nele ali, né, galera? Dozentos e trinta e quatro E, rapaz, eu tinha mais um É, eu tinha mais um ali Mas nem me liguei Nem me liguei Atacou com um Tá maneiro Ele atacou com um ali E vamos atacar com tudo aqui, galera Vamos atacar com tudo aqui Que ele não vai botar os quatro na defesa Com certeza não vai botar Tá vendo aí, ó Mais dano pra gente, galera Mil e pouco de dano aí, ó Foi bonito É, moleque Quatro que a gente consegue aqui, ó Vamos ver quanto que é o ataque dele de oito Vamos ver quanto que é o ataque dele de oito aí Qual o dano que dá Eita ferro, moleque Vambora, tuba Vambora Rapaz E não aparece? E não aparece o dano que ele dá, não, viu? Não apareceu, não Pelo menos eu não vi, né? Pelo menos eu não vi Mas tá maneiro Fizemos dois bloqueiozinhos ali, ó Show, ó Garoto E quase, galera Quase cinco mil ali, galera Vou fazer Depois a gente vai fazer Vários desafiozinhos ali, galera Então, rapazes Espero que tenham gostado do vídeo aí Toma um abração Fui